A cantora Paula Fernandes esteve aqui nos Estados Unidos. E nós da Alô Você, fomos conferir o show em Elizabeth e aproveitamos para entrevistar a mineira que é sucesso em diversos países do mundo. Estamos aqui no Ritz em Elizabeth e daqui a pouquinho tem show da Paula Fernandes. A galera aqui já toda ansiosa esperando o show da artista que acabou de conceder uma entrevista pra gente. Confira. Aqui do meu lado, Paula Fernandes que vai fazer um show aqui em Elizabeth hoje no Ritz. Paula, em primeiro lugar, obrigada pela entrevista. A revista foi um sucesso. Ah, que legal. Olha que bacana. Nessa entrevista você respondeu que os seus shows internacionais dá pra mensurar o seu sucesso fora do país. Você acabou de voltar de uma turnê pela Europa e já fez um show aqui nos Estados Unidos. Qual que foi a sua visão desses shows aqui? Na verdade eu retornei nessas duas situações e pude realmente comprovar que é algo que até não explicava, assim, porque eu não fiz uma divulgação em massa. Eu acho que muito devido também à internet, a globalização que exerce, aproximou muitas pessoas. E um vai passando pro outro, boca a boca, eu acho que é a melhor divulgação do mundo mesmo. E quem tinha um CD, trouxe, e muitas pessoas me falavam no Brasil que, ah, eu tava lá em Nova York e eu ouvi sua música no carro, entendeu? Eu entrei no táxi e tava tocando. Então, isso é uma coisa meio inexplicável, já que não teve um trabalho específico pra isso. Mas mostra que a música realmente não tem fronteira e que o trabalho que a gente tá fazendo é um trabalho bem feito e que tá dando resultado. Você, assim, da nova geração de cantoras, você é uma das cantoras setanistas que, assim, desbravou, né, a música. E pode mostrar que, assim, mulher consegue cantar, assim, sem dupla, sozinha, com todo esse talento, mas... E sem se vender, né? Exatamente. Exatamente, acho que isso é muito importante. E como é que você, assim, analisa isso, vendo esse momento, você sendo essa precursora dessa nova geração? Eu fico muito orgulhosa, mas acho que tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Ser percussora em qualquer situação, seja em qualquer arte, ou mesmo no trabalho... Porque eu acho que o meu trabalho é comum com o outro, a diferença é que eu trabalho com magia, né? Então, acho que esse é o diferencial que, digamos, que a gente possa separar as coisas. Mas a responsabilidade é a mesma e eu espero poder sempre honrar isso, essa... Acho que mais do que responsabilidade, mais do que esse dom, né, que Deus me deu de alcançar e de conquistar tanta coisa. A gente tem um momento aqui na nossa revista, né, que essa é a parte online da revista, e a gente fez um momento fã. Então, a gente pediu alguns fãs, assim, eles mandaram pedidos pra... Manda beijo pra Paula, enfim. E a gente selecionou três pra você mandar um beijo e, se puder, autografar o CD deles pra gente. O nome é Lana... Lana... Marivalda e Ana. É Lana, Marivalda e Ana. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por curtirem meu trabalho, tá? Vou autografar, então, o CD, ok? Música 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 Música